Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do Comentário de Rádio, feito para esta quarta-feira, dia 17 de julho, e publicado na manhã de hoje por 300 emissoras. Não esqueça de se inscrever e, ao final, não esqueça também de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, num artigo publicado pela Gazeta do Povo, de Curitiba, contou como é que foi a história da carne na cesta básica. Entrou na cesta básica e ficou isenta de imposto. Ele disse que foi uma proposta do PL para ser votado separadamente ao relatório do relator, que é do PT, mas que o relator acabou aderindo quando viu que haveria uma votação maciça nesse destaque, nessa emenda de destaque, que não teria como ficar contra. Aí o relator do PT aderiu. Então, essa é a verdade. Ele lembra que o presidente Lula quis ser o pai da ideia. A primeira-dama chegou a chamar o ministro Haddad para fazerem uma gravação para mostrar que foi Lula benemérito dessa história. Ele não foi. O PL teve a iniciativa do destaque e a bancada ruralista votou em peso nesse destaque. Mas, enfim, está no Senado. O Senado ainda vai reexaminar essa proposta toda, porque está tirando o poder dos municípios, dos estados, convertendo o país numa república unitária, tirando ainda mais poder dos estados e vai cobrar mais imposto da gente também. Essa é que é a verdade. A senadora Damares Alves entrou no Ministério da Justiça com um pedido de esclarecimento sobre uma questão que eu já sabia, mas tinha sido me contada por dois ou três policiais rodoviários federais que queriam ficar no anonimato e eu não tinha fonte para isso. Podia parecer invenção. Agora, está com a senadora Damares, ela disse, escreveu, requereu ao ministro da Justiça, Lewandowski, para saber por que que num curso de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal se entregou um formulário para os integrantes do curso que eles tinham que escrever a sua identificação política e a sua afinidade partidária. As minhas fontes já tinham me dito, não, era para ser anônimo. Sim, eu vou anonimato aí, mas para que saber? A Polícia Rodoviária Federal supostamente é isenta em termos de tendências políticas e ideológicas. A tendência dela é a lei, é só a lei. Enfim, eu fico pensando, teoricamente, se todo mundo responder a mesma coisa, acabou o anonimato. Todo mundo escrever lá, direita e, sei lá, um partido qualquer, ou todo mundo escrever esquerda e um partido qualquer, acabou o anonimato. Bom, fica aqui o registro. Mas vocês viram essa pesquisa data-folha? 70% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha 40 gramas de acordo com o Supremo. O Supremo parece que está desligado do país real. E mais, o maior crescimento contra a maconha é dos jovens. Isso é muito satisfatório, dá muita esperança para a gente. e independe de coloração de partido político contra. E por falar em contra, está um frio danado no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Eu queria ver esse pessoal do aquecimento global que está dizendo que na Patagônia animais de pelo e de penas estão morrendo congelados, ficam imobilizados. O animal parece que está em pé, mas ele já está duro congelado. E as ovelhas, por exemplo, que têm bastante proteção da lã, elas estão morrendo de fome, porque não conseguem alcançar o pasto que está coberto de gelo e neve. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.